Não, não, não conseguiu aprender nada. Não tem jeito. Nada, nada. Não entra na cabeça. Quantos meses você ficou fazendo crochê? Assim, curso, curso. Acho que foi seis meses, né? Seis meses no curso? Seis meses. E nada, nada, nada? Não sei fazer nem correntinha, que é o básico. Nada, nada. Nada, Hernandes. E furou muito o dedo lá? Furei o dedo. Não, isso aí foi fazendo bordado, ponto. Finge! Que que é isso? Demorou seis. Eu não levo jeito. Você viu o Vitor Hugo? Eu não levo, sete anos. O show que ele dá? Eu não levo jeito, gente. Você não leva jeito. Para crochê. Mas também para contar piada, ela é ótima. Isso aqui é coisa. Muito, né? Mas não conta agora não, tá? Não precisa contar agora não. Vamos! Quando ela está aqui, eu fico até mais feliz, porque ela não está fazendo arte. Ela ontem cortou meu cabelo. É brincadeira isso aqui. Bom, mas vamos começar com as fotos. Você gosta, né? Pronto, né? Eu gosto, eu gosto. Confesso que eu gosto. A gente vai começar com essa lindezinha aí de Arassatuba, que é a Nicole. Olha isso, Hernandes. Não é a coisa mais linda? Muito. É, ela vai completar três aninhos amanhã. Três aninhos? Três aninhos amanhã. Parabéns, Nicole. Ô, Hernandes, parabéns para ela aí, ó. Quem mandou a foto da Nicole foi a Silvia, a avó dela. Ela assiste o nosso programa, falou que amo bem na hora e desejou muitas bênçãos para nós. Você viu só? Olha só que coisa. E falando de aniversário agora para tudo, olha esse japinho gostosinho que vai aparecer aí. O nome dele, gente, é Justino, mas a gente chama ele de Tino. De Tino? É. Ele tem três meses, mora em sua cimbra. Aliás, eu quero... É, mora em sua cimbra. Já tô aqui preocupado. Sou cimbra e ele é japonêsinho. Japonês. O nomezinho dele é Tino. Justino, mas chama de Tino. Tá. E é de sou cimbra, tá. Tá, tá bom. É parente também? Parente. Mas essa família tem tudo? Tem de tudo. Tem até japonês. Que isso, gente. Ah, e falando nisso, quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe, para a minha Tá bom, chega. A família todo dia tá aqui, dona Cida, seus filhos. Ó, falar em pai e mãe, ó. Tem pai e filho de Birigui agora. Esse rapazinho é o Matheus e ao lado dele é o Elias. O Elias gosta muito do programa também. Eles estão todos os dias com a gente. E tem filho e mãe agora. Filho e mãe. É, o Adriano e a de Horaci. Eles são de Aracatuba. Opa, obrigado pela audiência, gente. Que bom. Tem modelo também hoje, viu? Quem é? Olha aí, ó. Marilene de Panorama. Ela falou que me acha simpática. Amo. Ama as minhas piadas. Pelo menos, se alguém... Marilene, um beijo para você. Ah, e tem, ó, tem mais gente chegando aqui. Quem mais? Tem outro fã meu chegando aí de Caioá. Ele é o Gilmar. Gilmar falou assim que me adora. Ele falou o que? Que te adora. Que me adora. A primeira falou que te ama. Me ama. Ele me adora. Agora tem mais, Hernandes. Vamos ver mais. Filho e coxinha. Na verdade, é uma família, olha só. O Edmar, a Amanda e o Eduardo são de rancharia. Eles são fãs da Demorão. Fãs da Demorão. E do programa, tá? Para você não ficar chateado, eles gostam da gente. Brincadeira, todo mundo gosta dela. Quer dizer, é a rainha da cocada branca. Ela se acha. Filho e coxinha. Ela não anda mais. Agora ela desfila. Ela desfila, é brincadeira. Bom, e tem gente com o nome de ator aqui hoje, sabe? É quem? É, Gerson Brenner. Gerson Brenner. Olha que salizão. Nova Arusitânia. Tá aqui, ó. Tá ligadinho aqui no Bem Na Hora. Um abraço pra você, pra todos aí de Nova Arusitânia. Quem tá chegando também é o Leandro. Ele é de Ariranha. Olha o Leandro. Tá aí, todo estiloso. Todo gomado, né? Tá aqui vendo a gente. O que mais? Ele mandou um zap aqui pra gente. Dizendo que ele fez aniversário dia 29. Dia 29 agora. Parabéns, Leandro. Felicidades pra você. Vê muitos anos de vida. Essa fazendo biquinho aí pra foto é a Vanessa. Vanessa é da cidade de Iepê. Olha só, você sabe fazer biquinho? Eu sei. Faz. Olha o de marquinho, meu Deus. Faz, faz aqui nessa do marquinho. Vai. Faz o biquinho pra câmera. Feche. Ah, ela já sabe até fazer biquinho. É brincadeira. Essa menina é inteligente demais. Só você fazer crochê. Presta atenção nessa foto, que é bom. Esses dois deitadinhos aí tomando leite são o Brian e o Tales. Olha que gostoso. Ah, meu Deus, leitinho, hein? Gente, bom demais. Eles são primos. Eles moram em São José do Rio Preto. Legal, né? Legal. Muito legal. Ó, tenta ver. Consegue uma piada bacana? Quem sabe dá tempo. Não sei se vai entender. Agora eu vou fazer café. Uma coisa de cada vez. Ah, é verdade. Nós temos o caos da semana. Tô saindo. Você faz o cafezinho? Não vai esquecer do açúcar. Não, não esqueço, não. Demorou? Demorou? Não esquece do açúcar, por favor.